Música Música E a primeira para a segunda ela às vezes custa a entrada, ela vai fazer tac e após a entrada. É normal, quantas primeiras e segundas é que este carro já não levou, digamos que é normal. Aqui andamos nós, maltei mais um PSA, vocês tinham pedido quando eu filmei o nosso PSA do nosso amigo Adriano, não é nosso carro, é nosso amigo Adriano, filmei o carro em track day mas vocês ficaram com aquela água na boca, que queriam ver um assim em estrada. Então aqui, o amigo Ruben trouxe um GTI que ele usa basicamente para fazer rotações e muitas, que até parece uma onda, mas não é uma onda, já vos mostro quantas rotações é que este carro faz. Parece um VTEC mas não é. Fica por aí que vamos dar gasada, GTI! Asso! 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 Montando. Tem que às vezes веливаем a 4ª. Tchutz na 와iz e via! Certo! Cl spinning! é o Ruben. Ruben o quê? Ruben Jesus. Ah, é Jesus! Mas não sou o professor, sou sobrinho de Jorge Jesus. Calma se é Jesus! Ora, então diz-me, o que é que trouxeste aqui para a malta vir hoje? Um mediebrede francês, um 56 GTI, um pocket rocket dos anos 90, isto é um puro 1600 a 6 válvulas francês, não há cá brincadeiras, é francês e pontifinal. É aquele carro, aço, 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 é tipo Duracell. É aquele carro melhor do que isso ao 190D, não morre. Mas não, isto é um, pronto, é aquele motor que não o mata, não morre nem que o matem. Se tiver óleo e água, dá-lhe lume e gasolina. Óleo, gasolina, ar. Dá-lhe lume. Dá-lhe lume, respira sempre. Olha, diz-me, tens este carro há quanto tempo? Tenho este carro a fazer agora há um ano, comprei um amigo meu, que, pronto, eu por posses e porque também não tinha muito tempo vindo eu, pronto, eu já andava de volta para PSAs, minha família eu fui sempre PSA, e então eu andava de volta para ir buscar um PSA, pá, mas andava sempre na queava do cup, minha família foi sempre cup, apareceu esta oportunidade, pronto, eu peguei a oportunidade, aos poucos e poucos estou a restaurar o carro. Ela já ouviu, já ouviu, já ouviu algum materialzinho. Então vamos começar de partes, tu compraste o carro, eu já vinha, já vinha com algumas coisas, mas meia este ano atado, e tu estás, aos poucos e poucos, a reconstruir. Estás a começar porquê? Mecânica? Está mais triste. Como é que eu adivinho estas coisas? Se isto fosse stock. Eletrónica já tem? Tipo eletrónica. Há a fazer 1.200 rotações. Quem é que fez esta eletrónica? Foi um amigo meu. Vamos começar do início, a gente já está entusiasmados. Eletrónica? Foi um amigo meu, que é nessas. Sim, tem em casa, tem em oficial. Não, eu costumo fazer, eu costumo fazer essas coisas. Pronto, depois teve minha direta inox, de 155. A panela final original. Exatamente. Isto porquê, pá, porque a inox puxa muito, puxa muito barulho, muita atenção e a panela final original fica fica ali impecável, ouve-se bem. Ouve-se bem. Ouve-se bem. Dá para brincar. Dá para brincar. Espetacular. Tens aí os travões, como a gente tinha falado ali, os travões, onde acho que te levaram um aperto. Onde te levou um apertozinho, que não queriam que eu passasse à frente. Sim, porque isto é carro de apertos. E ele te levou mais um e olha, antes de vir a filmar, deu conta dos discos, mas nota-se mesmo bem. Então, então, então. É tão urgente. Próxima etapa discos. É, isso é. E não ia estar a fazer satisfeita ao Yuri. Pronto, olha, avisei. Vamos lá, vamos lá. É, a gente não trava. É só puxar. Olha, posso puxar? Vamos embora. Primeira. Ficou a meia. Ficou a segunda e meia. Ficou a segunda e meia. Meteu uma segunda e meia. Ficou desengatado. É, pica, é, pica, é, pica. Bem, já não andava num carro deste há tanto tempo. É tão fixe. É tão fixe. É tão fixe. É tão fixe. E a gente, entretanto, perdeu-se no material. Eletrónica, linha, linha, ponto final 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 final. Tem o filtro. Tem o filtro cónico. De vez em quando vou trocando, pronto, por causa da polícia, por causa da violência personal, por causa das coisas todas. De vez em quando é da origem. Andava em uma chave filme para desapartar e voltar a apertar. Mas pronto. Para lá vai da origem e para cá vem do aço. Para cá é... Brutal. Injetores que veio o RS. Ah, de injetores. De injetores, de injetores. Que ele que criou o RS? Do que veio o suporte, desculpa. Ah, o suporte. Não sabia que o pessoal fazia isso? Não, dá, dá. Já estou a aprender. Já estou a aprender. Pessoal, o que me está a faltar agora é mesmo, as cams. Queres umas camsitas? Já me disseram isto, uma pessoa que percebe o PSA, disse que não vais ter tanto rendimento como tu queres do injetor, sem teres camos ou um bom pestão, é o pestões e camos que está impec, só que depois, continua, continua, não te percas, só que depois, pronto, quando não tenhas tais camos, não está a tirar tanto proveito do injetor como queria, está a debitar bem, mas não está a tirar tanto proveito. Mas não tens estas afinadas, que estas dá para dar um toquezinho, não dá? Sim, sim, dá para dar o toque, mas mesmo assim, o injetor debita muita gasolina para a camo, para o lift, para a camo que é. Este carro a saí de segundo a 5 mil, é qualquer coisa, é muito difícil. Pá, aquele tirinho, pá, vai dar um louco, a travagem, ela agora está meio afanada, mas os discos de trás já são outros? São, são ventilados e perfurados, a frente é original, porque eu tinha os trás, só que mais uma vez do aço, empenaram. É um tal de empenar discos no aço, malta. Ou é caixa ou é disco. Olha por isto. Estou mais. E não foge. É um karting autêntico, é um karting autêntico. E a dispensão é da melhor. Qual é que tem? Calhá com uma Rosa Apex de sete centímetros. É pá, melhor que da origem. Melhor que da origem. Melhor que da origem. Nada como as boas Blisten. Sim, 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 sim. Mas pronto, não há posse. As B6, que o pessoal usa muito. As B6 ou as B8. Ou as B8, exatamente. Ah, isso nunca, isso nunca, nunca assisti. As B12, a minha cartera diz bom que não. Eu no meu 106, acho que tinha as B6, se não me engano. Tinha, tinha molas Apex. São com estas. Tinha as Apex e acho que tinha as B6. É pá, já tive o carro em 98, já não, já, já não me lembro. Já foi alguns dias, alguns dias. Alguns dias já. Alguns, alguns anos. Os dias. Os dias. Os dias. Os dias. Os dias. Os dias. E até abre o porta-luvas. Até abre o porta-luvas. O porta-luvas não aguenta a jarla. O porta-luvas não se aguenta. Impressionava-me a malta. E eu era desses que antigamente tinha os 106 para fazer ponta, meu. Mas os 106 servem para andar, para fazer curvas, meu. Eu não consigo fazer ponta. Isto chegou a 220, ali 225 e já está ali. Mas eu, pá, eu lembro do meu antigamente, a gente só queria. Que era, aquela ponta alemã. Aquela ponta alemã cá na Alemanha, estás a ver? A Bridge, veste da gama. Sim, a Bridge veste da gama. A Bridge veste da gama. É pá, eu também, é pá. Por mim falo. A gente queria era, velocidade, e cone, e sai de cone. É pá, eu agora assumo a burrice. Estes carros é bom é para... É pá, porque estes carros é nice. É para curvar-me. Venha quem vier, estes carros são nice. É para curvar-me. É pá, os primos dão umas curvas. É coisa que faças muito. É pá, gosto de fazer. Só que o pessoal que eu ando. Nós fazemos assim umas curvas boas, mas este carro dá um bocado medo. Chegou um certo há pouco com uma altura começada à mente. É. Porque a própria indireção começa a levantar, e eu quero tirar às vezes e já não consigo. E ele então fica mesmo. Mas ela, quem sabe, eu não tenho kit de unhas, vou ser sincero. É, estás mais aqui no lado. Tenho um kit de unhas básico, é o que todos dizem. Mas quem teve um kit de unhas, este carro não está abaixado. O carro está fora do chão. É fixe. A carro é para tudo que é lado. Olha lá. O carro é bom é para isto, não é? É pisar e ele vai. Olha lá. Como é que o pessoal mete estes carros para retas. E o pior é que eu era destes. Olha para isto. Como tu não gostas disto? Quem sabe fazer? Mano. Mano, isto é brutal. Isto é brutal. É outra cena. Mano, é aí. Eu tenho de comprar um carro deste outra vez. O pessoal às vezes critica-me, em aspas, nos vídeos. É pá, tu parece que gostas dos carros todos. É pá, e efetivamente eu gosto de carros, meu. Seja que carros for, eu gosto de carros. Mas, pá, o meu primeiro carro foi um 106 GTI. O primeiro carro é sempre o primeiro carro. É pá, o meu primeiro carro. Eu acabei os 18 anos, nem tinha 18 anos ainda. Tinha 17, 17 e meio. E já tinha um GTI à porta, que era do meu pai. Ou seja, eu acabei a carta, ainda andava à escola e ia para a escola de GTI. É pá, isto é 98, um GTI. Era, era a fã. 98, 99, era ali. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Era um espetáculo. E não eram todos que conseguiam ter um GTI ou um cup na altura. E é como o pessoal diz, o primeiro amor, o primeiro amor do que se esquece. Eu gosto muito do GTI e gostava de voltar a ter outro. Mas se aparecesse para aí um cup, pá, é a mesma coisa. Só mudaste tempo. Como dizem os... É francês. Como dizem os franceses. É só, aquilo é aço francês. É, é. Muito fixe. Aquelas, parecendo que não, mas aquelas 600, 700 rotações a mais. A mais, isto não faz. Isto não faz. Olha, e também nunca tinha andado num GTI a fazer tanta rotação. Ele passa às 8 mil. Ele está a fazer 8 mil e 200 euros. O gajo passa às 8 mil. Parece que não, já ajuda mais um bocado para o gajo desenvolver mais um bocado. E depois, também é um carrito. Para andar dentro de cidade. É. Faz bons poucos. Boeda prático. Boeda levezinha. Arruma-se tipo Smart quase. Sim, isso é. Em qualquer lado. Este banquinhos. É uma pérola. É o que este carro tem superior ao cup. É estes banquinhos. Se bem que na altura o cup trazia uns bancos em pele. Só que era para dar cargos. É raro. Mas é raro. Para terás um cup com pele é muito raro. Só que um tio tem no dele. E aquilo é melhor do que estes. São fininhos. Mas como base. 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 Um banquinho. É qualquer coisa. E depois este carro tipo. É boeda básico meu. É um carro. Velocidade. Retenção. Tem temperatura de óleo. Sim. Que é muito raro. Na maior parte dos carros. Terem a temperatura de óleo. Terem só de água. Isto tem água e óleo. Portanto para a malta que faz umas arregaças. À séria. Uns arregaças. Convém também. Ter atenção ao óleo. E este já tem. Pézinha. O teu não tem AC. Mas há muitos que têm ACs. Isto é peso. É peso. É peso. E é aquele carrinho para um gajo ter. Se calhar do filho. Ou isso. E de vez em quando ao fim de semana. Saindo. Esta é chave. Esta é chave. Abriu o vidro. E vim me dar aquela paleta. É. Nostalgia de 98. Bem malta. Foi isto. Espero que tenham curtido aqui do carro do amigo Rubio. Fiquem bem. Já sabem. Estes carros estão a subir de preço. Quem tem. Guarde. E não os venda. E não os venda. Quem quiser um. Ou larga a nota. Ou compra um todo escafiado. E vai restaurando. Porque os bons. Já lá vai o tempo que eles eram 1000 euros. Ou 1500. Ou 1500 euros. Já lá vai o tempo. A essência destes carros é mesmo comprar escafiados. É pá. Ir arranjando. Ir arranjando. Porque os de origem. De origem e bons. Lupa lupa. Lupa lupa. A cá precisa 4000 e 5000 euros. Pois. É muita dinheiro. Está feito. Grande abraço. GAAASSSSosss. Vamos lá ver se eu não ponho uma segunda e meia outra vez, para vim dar bocado. Olha, quando tu arrancas com isto em Fátima, que eu já sei que tu és gajo dos arranques, qual é a rotação que recomendas? 4.000 certas. 4.000 certas? E depois gera-se o acelerador. Depois vai largar e pisar logo a fundo. Logo, mas ele sim vai a escrever. Não vai não. Não? Tens razão. Tens razão. Quem sabe da tenda é o tendeiro. Então patina da primeira e da segunda e não patina mais. Sai disparável. Neste razão. Neste razão. Tchau.